Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um lixo do meu canal. Nesse vídeo eu vou pular na Fetor com meu amigo, e lá nós vai encher todo mundo de porrada. Eu estava sem nada pra fazer, e ele me sugeriu que nós pulasse lá na Fetor e gravasse pra ver no que dava. E nós fez isso, e ficou muito maneiro mesmo. Então já deixe seu like, ai meu brother, e compartilha esse vídeo. Se vocês gostarem mesmo, nós faz de novo só que na ranqueada, beleza? Miau, miau, miau. O que você quer, jubileu? Tua irmã, seu pulso de vacilo. Ah, cala, boca, gato, nojento e fedido. Então vamos lá, estamos aqui no avião, e agora precisamos esperar ele chegar perto da Fetor. Meu amigo, tem muita gente aqui em cima. Tá na hora de fazer a festinha. Opa, opa, opa. Esse já tomou um soco no crânio? Eita, preola, que soco, hein, Nathan? Daqui a pouco te chamam pro UFC, meu brother. Agora preciso ficar aqui, pra não deixar nem chifrudo bater no meu amigo, enquanto ele tá matando o coitado ali no soco. Essa piranha correu, mas não tem problema, nós vai matar todo mundo que tá aqui, não é mesmo, Nathan? O mais engraçado é que eu vou ter, que ficar correndo atrás de boi que não agenta no mano a mano. Ai, ele tem que ficar correndo. Adiantou correr, né? Agora tu vai sentar lá no colo do capiroto. Agora falta essa rapariga aqui. Volta aqui, piranha. Vai, mano, pega ela, não deixa ela fugir, não. Falta só ela pra nós matar. Para de colocar barreira de gelo na minha frente, Nathan, seu doente metal. Mas era pra pôr na frente dela, cara. Ah, você tá me atrapalhando, seu abortado. Abortado é irmão comigo e tua irmã. Tá aí, tá aí, meu Deus do céu. Caramba, eu não vou mentir, não. Nós ficamos uns 10 minutos correndo atrás dessa mulher. Eu ainda cortei algumas partes do vídeo, porque senão o vídeo todo ia ser nós correndo atrás dela, mano. Agora que nossa missão foi concluída, nós precisamos descer daqui de cima e ainda conseguir ganhar a partida. Senão nós vai fazer tudo de novo nessa bagaça. Mano, eu tô soltou. Se você for noia, nem tente me cheirar, beleza. Agora precisamos procurar armas e curativos, porque o negócio tá sinistro pro meu lado. Se eu tomar um tapa, eu morro. O lado bom, que arma eu já tenho? Agora preciso procurar o kit de primeiros socorros. Coisa que quando a gente precisa, não acha nem lascando. Olha só um kitzinho aqui. Agora eu estou muito feliz. Deixa nós terminar de vasculhar esse lugar aqui. Isso seu animal, você já passa em vida e ainda consegue se machucar sozinho. Mano, eu tô encarnado em uma perereca hoje, velho. O negócio é eu me manter vivo com os cogumelos aqui, senão eu tô lascado. E nós precisamos ganhar a partida pra fazer bonito. Agora sim, vai ser só bala na cabeça. Eu não sei como meu personagem não se droga com esses cogumelos. Ele deve estar acostumado já. Eu só acho. Agora nosso objetivo é ir lá em Marcia Electric pra nós ver se acha mais kits de vida. Porque nossa situação não tá boa, não, galera? Talvez em algum lugar. Lá deve haver kits de primeiros socorros. E nós vai se curar muito e muito. Ai, ninguém derrube a nós, não, rapaziada? Vai ficar bem mais fácil de nós alcançar a vitória. Pelo jeito aqui também. Não tem nenhum kit de vida, mano. Os caras devem engolir os kits do jogo no impossível. Pois é, aqui não tem nada. Os caras já passaram e levaram tudo daqui. Rapaziada, se liga. Aonde caiu o airdrop ali? Hoje é nosso dia de sorte mesmo. O Nathan conseguiu uma WM que inveja. Ele nem pra dar ela pra mim. Espero que ele caia. E engasgue com o cano dessa arma. Bom, o negócio agora é tentar matar os caras sem tomar dano. Nós dois estamos como uma arma pra buscar o crânio dos caras. Então fica bem mais fácil, não é mesmo? Achei um corninho bem ali. Vou exterminar ele agora mesmo. Esse cara não toma tiro, não. Como eu odeio quando a mira tá vermelha e o cara não leva bala. Ai meu Deus. A situação tá ficando ruim. Da onde que veio esse tiro, galera? Eu estava atrás da barreira. Vai Nathan, sobreviva meu amigo. Me deixe aqui morrendo e viva. Ah tá, valeu mano. Eu tomei foi um tiro na cabeça e eu nem vi da onde veio. Opa, opa, opa. Esse já foi pra bala já. Eu nem encostei no cara, mano. Ah, filho de uma cadela. Vai Nathan, acaba. Caramba, nem deu tempo de eu falar no cara já. Matou o boi que me derrubou. Enfim, missão completa. Então é isso galera. Se vocês gostaram, não se esquece de avaliar com seu like. E compartilha esse vídeo com seu amigo que joga Free Fire. Pode compartilhar com seu cachorro também. Se ele jogar Free Fire é tudo de boa. Então comentem aí. Se vocês querem mais vídeos desse tipo que eu posso tá trazendo. Posso fazer um squad na ranqueada ainda. E bom galera, o Instagram do meu amigo Nathan tá aí na descrição. Se você quiser ver uns nudes dele, vai lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.